Ah, galera, o Botafogo pipocou de novo! A torcida do Faísca deve estar irada! Estamos aqui o pós-jogo no Linha de Passe. Botafogo 1, vitória também 1. E lá do outro lado, o Palmeiras venceu, galera. É, Palmeiras é o novo líder do Brasileirão, com 70 pontos, uma vitória a mais que o Faísca. E Botafogo, hein? Não tem jeito mesmo, né, cara? Vocês, amarela demais, velho, vão perder outro campeonato para o Palmeiras. É inacreditável! Cara, vamos ver aqui este Linha de Passe pós-jogo, vamos ver as análises, daqui a pouquinho chega mais comentaristas aí no programa para falar desta pipocada do Botafogo. Deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Vamos lá para o vídeo, as imagens são da Arias Pena e Brasil, link na descrição como crédito. Simbora! Muita categoria. Quem não viu este jogo pode pensar que o Vitória estacionou o ônibus e que o Botafogo merecia sorte, mais sorte. Não foi bem assim. Muito cruzamento na área, muita bola aérea do Botafogo, que já tinha feito isso 49 vezes contra o Atlético Mineiro. E hoje eu não tenho o número aqui ainda, até se alguém tiver para me passar, agradeço, porque hoje foi bastante também. E num desses cruzamentos até saiu o gol do empate, aos 42 do segundo, o contra do Wagner Palha, a cabeçada do Tiquinho, que também complica a vida do Botafogo ao ser expulso, ou seja, é um homem a menos para se contar nesse jogo contra o Palmeiras. Hoje em dia o futebol não joga só com 11, joga com 16. Então a sorte do Botafogo, acho que pior do que a sorte, porque aí a gente entra nessa questão supersticiosa, a questão não é bem essa. A questão é que o time não está conseguindo encontrar o seu melhor nível. Eu tenho falado já há algum tempo que o Botafogo realmente exibiu o melhor futebol do país, pelo menos no segundo semestre, com muita certeza, mas que ele não consegue chamar esse bom futebol quando quer e precisa. Isso já aconteceu em outras oportunidades. Naquele primeiro tempo contra o São Paulo, que não voltou no segundo tempo e nem no outro confronto contra o São Paulo, em jogos do Campeonato Brasileiro que a gente citou aqui, o Botafogo alcança momentos mágicos, como naquele jogo, a primeira partida da semifinal contra o Penharol. Mas parece que ele não tem muito controle sobre quando chamar essa inspiração. Isso agora vai ser necessário, agora é fundamental, não só no jogo da terça-feira, nós estamos entrando na semana da decisão da Libertadores contra o Galo. Então, nesse momento, o Botafogo passa por mais um choque psicológico, eu concordo com você, não tem a ver, não é a mesma coisa do ano passado, é um time mais forte, é um trabalho mais consistente, mas o torcedor botafoguense está muito frustrado nessa noite. E o palmeirense muito mais seguro. O Palmeiras fez uma partida segura em Goiânia contra um adversário, agora matematicamente rebaixado. Sim, é, o Atlético Goiânia rebaixado. Rebaixado de fato, de direito, ele já estava, agora é de direito, matematicamente, o Atlético não alcança nada. E o Palmeiras administrou muito bem essa partida. Teve a volta do Estevam, foi fundamental. Aliás, deu assistência para o Veiga, uma jogadaça do Estevam. A fase do gol é meio gol do Estevam, o menino faz realmente muita diferença. Aliás, daqui a pouco quero falar de Estevam e Rafael Veiga, porque o Estevam já vinha fazendo a diferença, os números do Estevam são impressionantes, é artilheiro do campeonato, inclusive, mas também essa arrancada do Veiga, desde que voltou, a quantidade de gols, são nove gols em onze jogos, o Rafael Veiga já é vice-artilheiro do campeonato também, é um negócio impressionante. Colinhas tortas, né, porque a gente nunca quer que ninguém se machuque, mas o fato é que aquela contusão do Maurício ajuda o Veiga, porque ele era o candidato a perder o lugar, ainda que estivesse num momento em ascensão, e agora o Palmeiras chega a mais um momento decisivo na mão do Abel, em condições muito parecidas com outras, e que conseguiu dar a volta por cima. O Veiga, o Veiga, ele faz um gol fundamental contra o Bahia, quando o Palmeiras estava perdendo por um a zero, e não estava bem no jogo, abre ele, né, coloca o Palmeiras no jogo, e o gol de hoje, evidentemente, que é o gol que dá a vitória. Vamos acionar o pessoal lá no Paraguai, vamos lá, porque eles já falaram bastante lá da conquista do Racing, a derrota do Cruzeiro, e agora o Zupa e o nosso querido Pascoal Zito, aliás, agradecer aos dois, viu, porque realmente trabalharam demais hoje o dia, a gente ainda deu um toque, falou, gente, será que vocês conseguem ainda ficar no linha com a gente e tal, não sei o que, e os dois super solícitos, brigar, é bom falar isso no ar, né, porque o trabalho é árduo, é difícil, calor danado lá e tal, e transmissão e tudo, e a semana inteira, e atenderam o pedido da gente hoje, aqui no começo da noite, inclusive, para ficar mais um pouquinho conosco, então desde já agradecer o esforço dos dois, e falar desse campeonato brasileiro, principalmente, claro, dessa briga pelo título, porque, olha, meus amigos, é impressionante, viu, impressionante o que está acontecendo, digamos que um Botafogo melhor que o do ano passado, esse time é melhor do que o do ano passado, é um trabalho mais sólido, inclusive, deixou um Palmeiras, que é um Palmeiras, se a gente pensar, inferior ao do ano passado, até por desempenhos individuais, um time que teve algumas dificuldades na temporada, o Palmeiras passou o Botafogo, meus amigos, amigos, vocês escolhem por quem começar, hoje vocês mandam aqui. Boa noite, William, boa noite, prof, boa noite ao fã de esportes, que continua com a gente no linha, Pascoalzinho, tem coisa, como o William falou, que alguém pede, e a gente fala, ah, dá para fazer, eu consigo fazer, tem coisa que a gente tem prazer em fazer, a gente se sente na obrigação de fazer, pela amizade, pelo companheirismo, pelos profissionais que tem, a gente tem muita alegria de estar aqui com vocês, e sempre é um prazer enorme estar com vocês aqui. Agora, eu queria recuperar alguns pontos, né, o Botafogo, o Botafogo tem uma torcida muito supersticiosa, é o caso, o professor vai lembrar, é o caso da meia cinza, não jogar com a meia cinza, meu Deus do céu, não vai dar certo, por que que jogou com aquela camisa, não era aquela camisa para jogar, hoje não é, o dia não é esse, sempre tem alguma coisa para o torcedor do Botafogo. E quando o Palmeiras passa agora, em número de vitórias, a equipe do Botafogo, isso vai pesar. Você sabe que esse instante do Campeonato Brasileiro representa para o Botafogo? Um grande problema. Primeiro, o Botafogo não vai ter como poupar os seus principais jogadores na terça-feira, pensando no jogo de final de semana contra o Atlético Mineiro, que é decisão da Libertadores da América, e é claro, você vai ver conosco aqui, com essa cobertura espetacular que você tem aqui na ESPN e nos canais Disney. Então, a obrigação do Botafogo ficou muito maior. Ah, mas o Botafogo vai jogar com o Palmeiras. O Palmeiras, nesse momento, se dá o luxo de jogar por um empate em casa. Ah, mas o time do Fortaleza pode chegar, o Internacional pode chegar, o Flamengo pode chegar. Muito legal que isso aconteça. Mas ainda eu acho que está na mão dos dois essa disputa. Sem dúvida. Pela diferença de pontos e pelos adversários que os dois têm pela frente. Então, eu acho que pesa muito para o Botafogo esse tipo de situação, pela obrigação de resultado contra o Palmeiras, e sabendo que no final de semana tem outra obrigação, que é um título da Libertadores, título que o Botafogo não tem. Assim, algumas rodadas, algumas semanas, poucas, não muitas, já com a final da Libertadores definida, o que se falava é, ah, numa dessa o Botafogo consegue chegar para o jogo contra o Palmeiras, já campeão brasileiro. E descansado. Era esse papo. E descansa para ir para Buenos Aires. Para não depender desse jogo, ou no máximo brigar por um empatezinho, administrar o fim do campeonato e focar no jogo de sábado. O jogo virou completamente, o Botafogo não é mais líder do campeonato, e a semana que inicia amanhã, né, porque domingo é o primeiro dia da semana, muita gente não sabe, mas domingo é o primeiro dia da semana. A semana que começa amanhã é uma semana que ela tem o potencial de ser redentora para a história do Botafogo, ou ser um nível de catástrofe muito grande. E aí, assim, a gente passou o ano inteiro falando sobre como o Botafogo conseguiu se descolar dos traumas do ano passado, trocando o time, mudando postura, né? Então, o Botafogo flertou com momentos dramáticos na atual temporada, que poderiam remeter ao que foi o ano passado, mas ele, o Botafogo, lidou muito bem. Então, por exemplo, o Palmeiras, contra o Palmeiras na Libertadores, o Palmeiras quase levou o conforto, o Botafogo conseguiu segurar. Contra o São Paulo, tomou o gol no fim, contra o São Paulo foi para os pênaltis, vai voltar o trauma. O Botafogo foi firme, foi gigante e passou por cima do São Paulo e do trauma nos pênaltis. Mas, mesmo sabendo, e assim, os próprios jogadores e o Arthur Jorge se incomodaram ao longo da temporada quando o assunto do ano passado era trazido. Nesse comparativo, né? É. Agora, diante do que está acontecendo agora, por mais que obrigatoriamente não tenha uma coisa a ver com a outra, que não é o mesmo time praticamente do time titular, só o Marlon Freitas ficou, vai ser, diante desta semana, antes do jogo de terça, por exemplo, ou depois do jogo, dependendo do que acontecer, vai ser inevitável que essa comparação será feita novamente. E assim, me chama a atenção que o Botafogo perde a liderança do campeonato por ter empatado em casa com Criciúma, Cuiabá e Vitória. Três daqueles que brigam numa faixa de queda do campeonato. Seis pontos largados para esses três times. Isso pode ser determinante para o campeonato acabar de novo nas mãos do Palmeiras, William. Aliás, o Abel está falando nesse momento. Vamos ouvir o treinador do Palmeiras. Não quero ouvir o Abel. Os palmeirenses, somente eles querem ouvir o Abel, né? Fiquem à vontade. Vão lá para a entrevista coletiva do Abel. Galera, eu vou pôr aqui para vocês o campeonato brasileiro, a tabela do brasileirão. Deixa eu pegar aqui. É, cara, eu como rubro negro, fico chateado, viu? Vendo este final do campeonato brasileiro, porque o Flamengo tinha totais condições de brigar por esse título. Se a diretoria do Flamengo não abandonasse toda vez, né? Toda vez a diretoria do Flamengo dá prioridade às copas e vai abandonando o brasileirão. E o Tite abandonou, a diretoria aceitou. E agora o Flamengo está com 62 pontos. Joga na terça-feira às 8 da noite contra o Fortaleza. Fortaleza tem 64 pontos. Fortaleza que está muito bem no campeonato, viu? E o jogo é lá, no Castelão, tá, galera? Terça às 8 da noite. Tabela do brasileirão, então, está na tela. 70 pontos para o Palmeiras com 21 vitórias. Aliás, o Botafogo tem 70 pontos com 20 vitórias. Por isso que o Palmeiras é o líder. E também tem 4 gols a mais de saldo, né? E o Fortaleza tem 64 pontos. Flamengo 62 e Internacional 62. Flamengo está a 8 pontos com um jogo a menos, certo? Certo. Se nós puxarmos pela memória e formos lembrando, né? Palmeiras poderia ter vencido o Corinthians, né? Que naquele momento não ganhava de ninguém. Não venceu. Palmeiras estava vencendo o Internacional, tomou gol de empate no final. Palmeiras estava vencendo o Vasco, tomou gol de empate no final. Palmeiras teve um pênalti contra o Atlético Mineiro e o Davi Luiz desperdiçou. Poderíamos ter vencido o jogo. São tantos pontos, idiotas. Ó, o Flamengo empatou com o Cuiabá em casa no primeiro turno. O Flamengo perdeu pontos preciosíssimos. Perdemos para o Fortaleza em casa no primeiro turno, né? Perdemos para o Fluminense em casa. Cara, o Fluminense naquele momento não ganhava de ninguém. O Flamengo foi lá e conseguiu perder. É triste, né, galera? É triste, né? As copas foram priorizadas e o Flamengo foi poupando jogadores no Campeonato Brasileiro. O Tite também é muito culpado nisso, né, cara? Se ele fosse um técnico melhor, o Flamengo poderia estar lá em cima na tabela. O Flamengo era para estar disputando o título. O Flamengo, para mim, não disputa esse título. Por mais que possa vencer o Fortaleza, chegar a 65 pontos, não dá mais tempo, cara. Cinco pontos de distância, faltando três rodadas, não dá tempo. Vocês acham que o Palmeiras vai perder esses três últimos jogos? Eu acho que não. É isso aí. Estou chateadão, hein? Chateadão. Não gostaria que o Botafogo vencesse esse Campeonato Brasileiro, nem o Palmeiras. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Os dois são rivais, né? Mas é isso. Fazer o quê, né? O negócio é pensar que somos campeões da Copa do Brasil, pelo menos isso, né, galera? E estamos garantidos na Libertadores do ano que vem. É o que nos resta. Valeu, tamo junto. Saudações. Ah, e o Campeão Brasileiro pegará o Flamengo, né? Campeão da Copa do Brasil, na Supercopa do Brasil do ano que vem. Temos esse jogo aí, cara. Esse título aí para disputar já no começo do ano, né? É isso. Valeu. Fui.